Sem enrolação direta ao ponto aqui, 6 investimentos que você pode começar a investir com pouco dinheiro a partir de 10 reais, a partir de 50 reais. Para a gente começar em direta ao ponto, logo de cara, 2 aqui para você são o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. O que são os títulos do Tesouro Direto? Basicamente, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, do governo, que te permite emprestar o seu dinheiro para o governo. Então você empresta o seu dinheiro para o governo, ele vai ficar rendendo lá de pouquinho em pouquinho e lá no vencimento o governo vai te devolver aquele seu dinheiro acrescido de juros, os juros referentes àquele período que o seu dinheiro ficou investido. E aí lá dentro do Tesouro Direto a gente tem títulos diferentes, tem o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA, o Tesouro Selic, que basicamente o nome está relacionado com as condições daquela rentabilidade. Como assim? Primeiro nós temos o Tesouro Prefixado, que é aquele título que nós já sabemos exatamente quais vão ser as condições da rentabilidade. Se você entrar lá no site do Tesouro Hoje, por exemplo, você vai ver que tem o Tesouro Prefixado que vai ter o vencimento em 2029 e a rentabilidade anual dele vai ser de 11,97% ao ano até o vencimento. Ou seja, comprando o título hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, em 2022, dia 6 de setembro, e segurando esse título até dia 1º de janeiro de 2029, você receberia exatamente 11,97% ao ano. Ou seja, a rentabilidade é fixada previamente, você já sabe exatamente quanto vai resgatar lá na data do vencimento. Por outro lado, nós temos o título do Tesouro IPCA também. Os títulos do Tesouro IPCA, nós temos, por exemplo, o Tesouro IPCA 2035, que a sua rentabilidade vai ser IPCA mais 5,82%. Isso significa que você vai comprar o seu título do Tesouro IPCA hoje, o valor que você está investindo vai ser corrigido pela inflação até a data do vencimento. Então imagina que tem um IPCA acumulado de hoje até a data do vencimento, o seu dinheiro vai ser corrigido por esse IPCA, e você ainda vai ganhar uma rentabilidade, adicionar uma rentabilidade real, acima da inflação, de 5,82% nesse caso. E aí, como você viu na tela também, o Tesouro Prefixado 2025 tem um investimento mínimo de R$30,75, e o Tesouro IPCA 2026 tem um investimento mínimo de R$31,70. Ou seja, com pouco dinheiro já dá para começar a investir, investir muito bem e muito melhor do que na poupança. O segundo investimento, na verdade o terceiro que eu separei aqui para a gente falar, são os CDBs de liquidez diária. Basicamente, o que é um CDB? É um Certificado de Depósito Bancário que, enquanto no Tesouro Direto a gente está pegando nosso dinheiro emprestando para o governo, no CDB a gente está pegando nosso dinheiro emprestando para um banco, para uma instituição financeira. E aí os CDBs de liquidez diária, normalmente, eles vão render ali próximo de 100% do CDI, significa que você pode resgatar também a qualquer momento. A liquidez diária é a que você investiu, e por mais que tenha um vencimento daqui a 2, 3 anos, se você quiser resgatar o seu dinheiro, o dinheiro cair na conta hoje, você conseguiria fazer esse resgate. E aí alguns investimentos no CDBs têm investimento mínimo de 100 reais, dependendo do banco, mas existem alguns bancos também que o investimento mínimo é de 1 real, 20 reais, então com pouco dinheiro você também consegue investir no CDB. E a vantagem do CDB também é que você tenha garantido a FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que basicamente é um seguro para, caso aconteça alguma coisa que você não estava esperando, como, por exemplo, aquela instituição financeira quebrar, falir, for a falência, enfim, qualquer coisa assim, você teria esse seguro que você vai receber o seu dinheiro de volta, limitado a 250 mil reais por CPF e por instituição financeira. O quarto investimento que eu separei aqui para a gente falar, são as contas remuneradas de algumas fintechs, que você já consegue investir a partir de 1 real também. 1 real lá na conta, o seu dinheiro já começa a render. Só de colocar o seu dinheiro na conta, ele já vai estar rendendo, diferentemente de um CDB, de um título do Tesouro, que você precisa fazer aquele investimento para o dinheiro começar a render. Nesse caso, a própria conta corrente já está sendo remunerada ali, muitas vezes algo próximo ali de 100% do CDI também. Você pode movimentar o seu dinheiro à vontade, que ele já vai ter aquele rendimento. Só que nesse caso, a gente não tem a proteção do FGC, porque você não está emprestando o seu dinheiro para a instituição financeira. E o FGC normalmente vai cobrir as instituições financeiras. O que acontece nesse caso que você coloca o seu dinheiro na conta corrente, ele já começa a render? Basicamente, na grande maioria dos casos, essas fintechs vão pegar esse saldo que está investido na conta e elas vão colocar lá em títulos públicos federais, principalmente no Tesouro Selic. Então, o seu dinheiro está separado do dinheiro daquela fintech. São contas meio que diferentes. Caso ela quebre, aquele seu dinheiro ainda vai estar investido, teoricamente, em títulos públicos federais. Então, tem essa segurança adicional. Seria como uma segurança parecida com o Tesouro Selic, por exemplo. O quinto investimento que eu separei aqui para a gente falar, mas antes, deixa seu like se você está gostando desse conteúdo. E se você é novo por aqui também, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo para a gente postar sobre investimentos, sobre finanças pessoais, tudo aquilo que a gente gosta de falar aqui, beleza? Seja muito bem-vindo e se inscreve. Bom, o quinto investimento, então, são as ações. As ações nada mais são do que uma forma democrática de você investir em boas empresas através da Bolsa de Valores. Quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, você está literalmente se tornando sócio, se tornando dono daquela empresa que você está comprando. E aí, naturalmente, você, como um sócio, vai ter os mesmos direitos que qualquer outro sócio daquele negócio. Então, se a empresa cresce, se ela se valoriza, a sua ação, o seu pedaço daquela empresa, também vai se valorizar na mesma proporção. Se a empresa gera mais receita, gera mais lucro, e ela consegue crescer os seus resultados ao longo do tempo, você, como um sócio, tem direito a uma parcela daquele lucro. Então, sempre que a empresa distribui lucro para os seus sócios, se você é um sócio, se você tem uma ação, vai cair dinheiro na sua conta, e o melhor de tudo, livre de imposto de renda. Os dividendos aqui no Brasil, pelo menos até hoje, eles são isentos de imposto de renda. E aí, o investimento mínimo para você começar varia de empresa para empresa. Cada ação vai custar um determinado preço. Existem ações acima de R$50, mas existem várias ações que custam menos de R$50, e às vezes até menos de R$10, R$5. Existem várias ações bem baratinhas, que o preço de tela dela não significa que ela está mais barata ou não do que outra ação. Não é porque uma ação custa R$10 e a outra custa R$20, que necessariamente essa que custa R$10 é mais barata que a que custa R$20. Não, a gente não pode olhar esses valores nominais assim. A gente sempre tem que comparar o preço de uma ação com o valor, o preço da ação com os resultados que aquela empresa gera. Então, quanto menor o preço dado o resultado que ela consegue gerar, melhor e mais barata aquela ação vai ser. Então, não necessariamente o preço de tela significa que aquela ação é mais barata ou não. E da mesma forma, a gente não tem um rendimento definido na hora que a gente compra uma ação, porque a valorização da ação, os dividendos que a gente vai receber, eles variam de acordo com os resultados da empresa. Então, se a empresa tem boas perspectivas futuras, se ela está crescendo, se ela está expandindo as suas operações, contratando mais pessoas, gerando mais receita, mais lucro ao longo do tempo, a ação tende a se valorizar e ela tende a pagar mais dividendos também. Mas, da mesma forma, se a empresa estiver indo mal, se ela estiver tendo uma queda de faturamento, tendo prejuízo, a ação tende a se desvalorizar e, naturalmente, você poderia ter um prejuízo caso você queira vender aquela ação naquele momento. Então, não existe garantia de resultado quando você está investindo em ações na Bolsa de Valores. Mas, falar aqui algumas ações que você provavelmente deve conhecer as empresas e elas estão listadas na Bolsa de Valores, você pode se tornar sócio delas caso você queira comprar uma ação. Vamos lá, ações da Magazine Luiza, Vale, Petrobras, Uzi Minas, Bradesco, Itaú, Localiza, Movida, todas essas empresas e várias outras centenas de empresas estão listadas na Bolsa de Valores também. Por fim, vamos falar sobre os fundos imobiliários, que é o sexto investimento que eu separei aqui para a gente falar, que vários deles também a gente pode começar a investir com menos de R$50, menos de R$10 também. Basicamente, fundos imobiliários são uma forma democrática de investir em imóveis por meio da Bolsa de Valores. Ou seja, você compra uma cota de um fundo imobiliário e dentro daquele fundo imobiliário vão ter vários investidores colocando dinheiro lá de forma coletiva e contratando um gestor especializado no mercado imobiliário. Esse gestor vai procurar imóveis para comprar, negociar com inquilinos, trazer empresas para começar a pagar o aluguel ali. E sempre que aquelas empresas pagam o aluguel, o gestor é obrigado a distribuir 95% do fluxo de caixa que aquele fundo está gerando para os seus cotistas. Ou seja, você compra uma cota de um fundo imobiliário e já começa a receber, a partir do mês seguinte, um aluguel líquido de imposto de renda na sua conta também. Então, existem várias vantagens dos fundos imobiliários em relação aos imóveis, que eu vou deixar um vídeo aqui embaixo também para você assistir depois desse, vendo um pouquinho melhor sobre essas vantagens caso você se interesse por esse tema também. Beleza? Espero que tenha gostado. Um grande abraço e até lá.